Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui na calçada da onda Frente Santander E aí, Lemão, tudo bem? Bom Lemão, a gente observou aí que você tá fazendo a troca do pneu, o que houve? Eu passei num buraco ali, que ficou ali, esse ferro tava dentro E é ferro da obra aí, ó Esse ferro entrou no seu pneu? É, e rasgou o pneu, o pneu tá perdido Você acha que esse ferro aqui é da sobra da obra aí? É, sobra da obra ali Tava aí dentro Tá, tá atrás do meu Acabou no buraco ali Aonde tá esse carro? A senhora acabou passando em cima desse ferro aqui, nesse trecho aqui, mais ou menos É Abandono da obra aqui, né? O que a senhora acha dessa situação? Ah, eu quero, eu queria que me idealizasse com o pneu, né? Porque, olha, o carro é novo, zerado O pneu é zerado, o carro não O pneu faz pouco tempo A senhora é moradora de Xucitiba? Sou moradora, moro da Palmeira Qual bairro? Bairro da Palmeira? Bairro da Palmeira? Isso Entrada da cidade, rua do hospital, muito buraco Aliás, em geral, tá? Essa prefeita Não tá fazendo nada pela cidade, né? A prefeita prometeu no palanque que ia arrumar todas as ruas O que a senhora acha dessa situação? Foi péssimo Foi aqui, né? Foi bem aqui Nesse buraco, né? Foi aqui, ó Bem aí, só Se a prefeita precisar de um votinho da senhora pra ela ficar mais quatro anos Não, de jeito nenhum A senhora não votou Se depender do meu voto pra ela ganhar Se depender de um voto, o meu, um voto pra ganhar Ela pode se considerar O que ela vai ganhar agora é o pneu vazio que a senhora vai levar pra ela? É, o pneu vazio A senhora vai levar o pneu pra ela? Eu quero receber o pneu também Eu quero a utilização do pneu Porque o meu pneu era novo Zerado, né? Zerado Quanto você era pagando esse pneu aí, minha senhora? Foi 250 reais Quer dizer, um grande prejuízo aí? Por causa dos buracos da cidade? Prejuízo e sem eu precisar, né? Sem ter que ser preciso, um prejuízo deles, né? Encostei pra ir no banco e... Detonou o pneu, né? Tudo bem, então A gente desce, o rapaz querendo trabalhar, veio comigo E agora, ó Olha só O tamanho do objeto que foi encontrado dentro do pneu da senhora O que foi encontrado dentro do pneu da senhora?